LULU KIDS Companhia Braço estendido Cunho fechado Companhia Braço estendido Cunho fechado Dedos pra cima Atenção Sim senhor Um, dois, três, quatro, marcha Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Companhia Companhia. Braço estendido. Punho fechado. Dedos pra cima. Ombro franzido. Cabeça pra trás. Companhia. Braço estendido. Punho fechado. Dedos pra cima. Ombro franzido. Cabeça pra trás. Cabeça pra trás. Bumbum para trás. Companhia. Braço estendido. Punho fechado. Dedos pra cima. Ombro franzido. Cabeça pra trás. Bumbum para trás. Pé do pinguim. Pé do pinguim. Companhia. Braço estendido. Punho fechado. Dedos pra cima. Ombro franzido. Cabeça pra trás. Com um para trás Pé do pinguim Língua pra fora Você conhece o confeiteiro? Confeiteiro, confeiteiro Você conhece o confeiteiro Que mora na cidade Sim, eu conheço o confeiteiro Confeiteiro, confeiteiro Sim, eu conheço o confeiteiro Que mora na cidade Você conhece o policial Policial, policial Você conhece o policial Que mora na cidade Sim, eu conheço o policial O policial, o policial Sim, eu conheço o policial Que mora na cidade Você conhece o carteiro O carteiro, o carteiro Você conhece o carteiro Que mora na cidade Sim, eu conheço o carteiro O carteiro, o carteiro Sim, eu conheço o carteiro Que mora na cidade Você conhece o bombeiro O bombeiro, o bombeiro Você conhece o bombeiro Que mora na cidade Sim, eu conheço o bombeiro O bombeiro, o bombeiro Sim, eu conheço o bombeiro Que mora na cidade Oi, eu sou o Johnny da Lulu Kids Você quer ser meu amigo? Opa! Chocolate todo mundo adora Nós amamos chocolate É doce e nos deixa felizes Um, dois, três, quatro Choco, choco Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, 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 chocolate Vamos cantar de novo Choco chocolate, choco chocolate Todo mundo adora chocolate Choco chocolate, choco chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, choco Choco, choco Choco, choco Choco, 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 chocolate Adoro chocolate Cremoso, é delicioso Crocante, é tão gostoso Yankee Dudu foi pra cidade montado no seu pônei Pôs uma pena no chapéu e chamou de macarrone Yankee Dudu, vamos lá Yankee Dudu, vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Dudu foi pra cidade montado no seu pônei Pôs uma pena no chapéu e chamou de macarrone Yankee Dudu, vamos lá Yankee Dudu, vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Dudu, vamos lá Yankee Dudu, vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Dudu, vem dançar Formigas marcham de uma em uma pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma E a formiguinha só quer brincar E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chua Bum, bum, bum Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas E a formigas e a formiguinha amarra o sapato E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva E fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três E a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro e a formiguinha tranca a porta E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum E fugindo da chuva Amo as montanhas Eu amo as colinas As flores do campo Nas risos margaridas Amo o brilho da lareira E o calor da sua fogueira Amo as montanhas Eu amo as colinas Eu amo as flores do campo Nas risos margaridas Amo o brilho da lareira E o calor da sua fogueira Pum, bum, bum, bum Amo as montanhas Eu amo as colinas As flores do margaridas Nas risos margaridas Amo o brilho da lareira E o calor da sua fogueira Pum, bum, bum Pum, bum, bum Pum, bum, bum Pum, bum Faça um bolo Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Um bolo com sabor De brigadeiro Faça depressa Com a letra B E põe A no forno Pra mim e pro bebê Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Um bolo com sabor De brigadeiro Faça depressa Com a letra B E põe A no forno Pra mim e pro bebê Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Um bolo Com sabor De brigadeiro Faça depressa Com a letra B E põe A no forno Pra mim e pro bebê A roda do ônibus Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira A roda do ônibus Gira, gira, gira Pela cidade A porta do ônibus Abre, fecha Abre, fecha Abre, fecha A porta do ônibus Abre, fecha Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz bip, 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 bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip Pela cidade Pela cidade, os passageiros do ônibus sobem e descem Pela cidade, o bebê no ônibus faz uau, uau, uau O bebê no ônibus faz uau, uau, uau O bebê no ônibus faz uau, uau, uau A mamãe no ônibus faz uau, uau, uau Pela cidade, a mamãe no ônibus diz eu te amo, eu te amo, eu te amo A mamãe no ônibus diz eu te amo, pela cidade Fui dar uma voltinha com minha cestinha Mas meu bilhetinho caiu pelo caminho Desenhei um coração, mas caiu no chão Então veio um menino e levou meu coração Fui dar uma voltinha com minha cestinha Mas meu bilhetinho caiu pelo caminho Desenhei um coração, mas caiu no chão Então veio uma menina e levou meu coração Desenhei um coração, mas caiu no chão Esclavos de jovem do chão Tira, 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 tira Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Esclavos de jovem, jogavam caxanga Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Esclavos de jovem, jogavam caxanga Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Esclavos de jovem, jogavam caxanga Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Guerreiros com guerreiros Guerreiros com guerreiros Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Sol raiando lá no céu e você fazendo mel Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Na colmeia reunidas, trabalhando, divertidas Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Seu McDonald tinha um sítio ia, 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 iô E nesse sítio tinha um porco ia, ia, iô Era oinkoim pra cá, oinkoim pra lá Oinkoim coque pra todo lado, oinkoim Seu McDonald tinha um sítio ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio ia, ia, iô E nesse sítio tinha um porco ia, 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 iô Era oinkoim pra cá, oinkoim pra lá, oinkoim pra todo lado, oinkoim pra cá, oinkoim pra lá Oinkoim coque pra todo lado, oinkoim Seu McDonald tinha um sítio ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio ia, ia, iô E nesse sítio tinha um porco ia, 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 iô Era oinkoim pra cá, oinkoim coque pra todo lado, oinkoim pra cá, oinkoim pra lá Oinkoim coque pra todo lado, oinkoim Seu McDonald tinha um sítio ia, ia, iô Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha no seu carrinho bacana Descendo a montanha ela vem Em seu cavalo branco ela vem Em seu cavalo branco ela vem Em seu cavalo branco ela vem Quando ela chega todo mundo vem pra ver Quando ela chega todo mundo vem pra ver Quando ela chega todo mundo se reúne em um segundo Quando ela chega todo mundo vem pra ver Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha, descendo a montanha Descendo a montanha, ela vem Vamos jogar e brincar Meu polegar eu vou usar Se meu polegar se cansa O dedo indicador te isola Vamos jogar e brincar O dedo indicador eu vou usar Se o dedo indicador se cansa O dedo médio te isola Vamos jogar e brincar O dedo médio eu vou usar Se o dedo médio se cansa O dedo anelar te isola Vamos jogar e brincar O dedo anelar eu vou usar Se o dedo anelar se cansa O dedo indio te isola Vamos jogar e brincar O dedo indio eu vou usar Se o dedo indio se cansa A palma da mão te isola Vamos jogar e brincar A palma da mão eu vou usar Se a palma da mão se cansar Os meus punhos dizem Os meus punhos dizem olá Vamos jogar e brincar Os meus punhos eu vou usar E se o meu punho se cansa As minhas pernas dizem olá Vamos jogar e brincar As minhas pernas eu vou usar E se a minha perna se cansa Vou fechar os olhos e descansar A palma da mão se cansa Chuva, 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 vai embora Volte uma outra hora O papai quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O irmão quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A irmã quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O bebê quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Todos querem ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Yes! Hoje vamos fazer cupcakes Preparado pra diversão? Vamos! Farinha, por favor Obrigado Agora, vou pegar com as mãos Vou despejar tudo Ups! Fiz uma grande bagunça Desculpa, mãe Tudo bem, meu amor É assim que a gente aprende Femento, por favor Hum, interessante Batedor, por favor Obrigado, obrigado É como um mixer? Perfeito! Açúcar, por favor Muito obrigado Bem, isso foi muito açúcar Vai ficar muito, muito gostoso Yummy! Qual o próximo? Hum, manteiga, por favor Vou misturar com as mãos Está pingando Colher, por favor Yummy! Quer experimentar, mãe? Antes vamos terminar, Johnny Ovos, por favor Muito obrigado Creme de leite, por favor 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 Ok, tudo pronto Agora vamos colocar na forminha de cupcake Quase esqueci Vamos fazer com chocolate Hora de colocar no forno Asse em 180 graus 15 minutos Pronto, pessoal Me dê os cupcakes, por favor Me dê os cupcakes, por favor Parabéns Parabéns pra você Parabéns pra mim Posso assoprar? O marinheiro foi pro mar O marinheiro foi pro mar Para ver o que podia Chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Foi uma estrela do mar Uma lagosta O marinheiro foi pro mar Para ver o que podia Chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Foi uma lagosta do mar Um cavalo marinho O marinheiro foi pro mar Para ver o que podia Chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Foi um cavalo marinho No mar Um peixe palhaço O marinheiro foi pro mar Para ver o que podia Chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Foi um peixe palhaço No mar Um polvo O marinheiro foi pro mar Para ver o que podia Chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Foi um polvo No mar Um bebê tubarão O marinheiro foi pro mar Para ver o que podia Chá, 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 chá Mas tudo que ele encontrou Chá, chá, chá Foi um bebê tubarão No mar Uma tataruga O marinheiro foi pro mar Para ver o que podia Chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Foi uma tataruga No mar Uma raia O marinheiro foi pro mar Mar, mar, mar Para ver o que podia Chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Foi uma raia No mar Mar, mar, mar Uma água viva O marinheiro foi pro mar Mar, mar, mar Para ver o que podia Chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Foi uma água viva No mar, mar, mar Um golfinho O marinheiro foi pro mar Mar, mar, mar Para ver o que podia Chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Oh, oh Foi um golfinho No mar, mar, mar Ei, diru, diru Gato, violino Paquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, diru, diru Gato, violino Paquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, diru, diru Gato, violino Paquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher Aí, diru, diru Que cena feliz Eu tenho um amiguinho que quer dançar com você É um pequeno dinossauro que se chama Zingalu Suba a perna e levante seu braço Mexa a cabeça e comece a pular Uh, 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 zígalu, zígalu Uh, 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 zígalu, zígalu Um passo para frente, um passo para o lado Mexa as mãos por uma vez, yeah Uh, 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 zígalu, zígalu Uh, 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 zígalu, zígalu Dê uma voltinha e uma requebrada Coce a cabeça como um macaco Uh, 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 zígalu, zígalu Uh, 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 zígalu, zígalu Ande como um pingo, intoque o seu nariz Dê uma piscadinha e faça a pose Uh, 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 zígalu, zígalu Uh, 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 zígalu, zígalu Suba a sombra sem lhe espaça Careta, emite um astronauta no espaço Uh, 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 o Zigalu, Zigalu Na ponta dos pés é como uma girafa, poli como um sapo ter risada Uh, 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 Zigalu, uh, 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 Zigalu, uh, 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 Zigalu, Zigalu Música Rickory de Cory Dock O rato subiu no relógio Bateu uma hora Ele foi embora Rickory de Cory Dock Rickory de Cory Dock O rato subiu no relógio Bateu duas horas Ele foi embora Rickory de Cory Dock Rickory de Cory Dock O rato subiu no relógio Bateu três horas Ele foi embora Rickory de Cory Dock Rickory de Cory Dock O rato subiu no relógio Bateu quatro horas Ele foi embora Rickory de Cory Dock O que você vê? Eu vejo um rato Cui, cui, cui O que você vê? Eu vejo um gato Miau, miau, miau O que você vê? Vejo um cachorro уст Jobm, miau, 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 miau Olha, maaa... ocê, mãe, miau, miau, miau e você vê? Vejo um aluno Miau, 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 miau O que você vê? Carri, miau, 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 muod currenta Oink, oink, oink O que você vê? Vejo uma galinha Có, có, có O que você vê? Vejo um pato Quá, quá, quá O que você vê? Vejo um sapo Bebé, bebé, bebé Galo, camisé Sapato de um só pé Papai quer tocar pro bebê Só não sabe como vai fazer Galo, camisé Será que vai dar pé? Papai não sabe o que dizer Mamãe vai dançar pra valer Galo, camisé Mamãe achou o pé É pra você essa canção Vamos todos cantar o refrão Galo, camisé Vamos dançar até Brincar até o anoitecer Essa música é pra você Galo, camisé Galo, camisé Galo, camisé Eu vou a feira com a minha amiga Kate Tudo que eu vejo é legal e verde Couve, abobrinha, selga, espinaf Não é tão difícil assim comer saudável Verde, verde Verde, verde Verde, verde Algo gostoso e doce nós queremos ter E tantas outras coisas que vamos comer Massás, uvas e também muitas geleias Coisas deliciosas e de cor vermelha Vermelho, vermelho Papai gosta de bananas Então vou comprar Limões, milho e mel pra mamãe vou levar Tem queijo e coisas amarelas ao redor Me dê um sorvete de baunilha, por favor Por que eu não acho nada azul para comer Borboletas são tão lindas mas não pode ser O céu é azul mas não deve ser tão gostoso Azul que seja comestível não encontro Azul, azul, ah Eu esqueci das bloopers Azul, ha 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 Azul, azul, ha 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 Johnny, hora do banho Tô indo, mamãe Uhul! Um, dois, três Todo mundo estuda na banheira e com bolhas Splish, splash, splash Splish, splash Cadê meu amiguinho zígalo? Ha, ha, ha Lava as mãos Pop, 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 olha O cabelo Pop, 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 olha O rostinho Pop, 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 olha Enxaguamos Lava as orelhas Pop, 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 olha Esfrega o braço Pop, 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 olha A barriguinha Pop, 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 olha E enxaguamos Um, dois, três Todo mundo pula na banheira com bolhas Splish, splash, splash Splish, splash, splash Cadê meu bebê tubarão azul? Ha, ha, ha Esfrega o braço Esfrega o braço Esfrega o braço Pop, 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 olha E meu pé Pop, 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 olha O umbiguinho Pop, 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 olha E enxaguamos Uhul! Um, dois, três Todo mundo pula na banheira com bolhas Vamos lá Splish, splash, splash Splish, splash, splash Cadê meus patinhos amarelos? Ha, ha, ha Estou limpinho Pop, pop, olha Estou limpinho Pop, pop, olha Estou limpinho Pop, pop, olha Estou limpinho Legal Gosto de me secar Surpresa Hora do banhe outra vez Ha, ha, ha Cinco sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Yum, yum Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram quatro sapinhos Plu, plu Quatro sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Yum, yum Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram três sapinhos Plu, plu Três sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Yum, yum Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram dois sapinhos Plu, plu Dois sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Yum, yum Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram um sapinho Plu, plu Um sapo na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Yum, yum Ele na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então não sobrou nenhum sapinho Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Vem, 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 vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Vem, 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 vem comigo Vem, vem, vem comigo Vem, vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Pinte o trem de azul, vem e faz o que eu digo Pinte o trem de azul, vem ser meu amigo Vem, vem, vem comigo, vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo, vem ser meu amigo Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu roast beef Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu roast beef E esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu roast beef Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Um, dois, três, quatro, cinco Pronto, macaquinhos, todos bem Cinco, um, dois, cinco, cinco, seis, cinco Cinco, 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 seis no chão, mamãe ligou pro médico e ele disse, nada de macacos pulando no colchão, está tudo bem, Johnny, três macaquinhos pulando na cama, um caiu com a cabeça no chão, mamãe ligou pro médico e ele disse, nada de macacos pulando no colchão, dois macaquinhos pulando na cama, um caiu com a cabeça no chão, mamãe ligou pro médico e ele disse, nada de macacos pulando no colchão, pronto! Não se preocupem, macaquinhos, vocês vão ficar bem! Um macaquinho pulando na cama, um caiu com a cabeça no chão, mamãe ligou pro médico e ele disse, nada de macacos pulando no colchão, nem um macaquinho pulando na cama, ninguém caiu com a cabeça no chão, mamãe ligou pro médico e ele disse, coloque esses macacos de volta no colchão! Lá na Bahia tem melancias e outras coisas bem esquisitas, chegando em casa, mamãe dizia, você já viu uma vaca querendo ser pata? Lá na Bahia tem melancias e outras coisas bem esquisitas, chegando em casa, mamãe dizia, você já viu uma vaca querendo ser pata? Lá na Bahia tem melancias e outras coisas bem esquisitas, chegando em casa, mamãe dizia, você já viu um macaco dançando no carro? Lá na Bahia tem melancias e outras coisas bem esquisitas, chegando em casa, mamãe dizia, você já viu uma vaca querendo ser pata? Você já viu um macaco dançando no carro? Lá na Bahia? Um, dois, amarrar o sapato, três, quatro, a porta abrir, cinco, seis, pegar os palitos, sete, oito, no chão espalhar, nove, dez, recomeçar! onze, doze, escava, explore, treze, quatorze, olha que sorte, quinze, dezesseis, bolo pra vocês, dezessete, dezoito, mamãe esperando, dezenove, vinte, eu quero mamar! Tchau, 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 tchau Uma batata, duas batatas, três, quatro batatas Cinco batatas, seis batatas, agora sete batatas Oito batatas, nove batatas, contamos dez batatas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Uma batata, duas batatas, três, quatro batatas Cinco batatas, seis batatas, agora sete batatas Oito batatas, nove batatas, contamos dez batatas Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um Cabeça, ombro, joelho, pé Cabeça, ombro, joelho, pé Olho, ouvido, boca, nariz Cabeça, ombro, joelho, pé Cabeça, ombro, joelho e 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 pé Esconde, 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 esconde Aonde, aonde, aonde está Vou te achar, vou te achar Vou te achar, te achar, te achar Esconde, esconde, esconde Aonde, aonde, aonde está Vou te achar, vou te achar, te achar Esconde, esconde, esconde Aonde, aonde, aonde está Vou te achar, te achar, te achar Bom dia, que bela manhã 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 Eu acordo de manhã E já pulo da cama Lá fora o sol brilhando Ah, que dia bacana Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, que bela manhã 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 Já corro para o banheiro É hora de me lavar Com muito sabão e água E também os dentes escovar É refrescante e saudável É bom estar arrumado Hora de me alimentar Meu café eu vou tomar Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, que bela manhã 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 Por mais, que bela man é Bom dia, que bela manhã Bom dia, que bela manhã Bom dia, que bela manhã Toma vai agir Bom dia, que bela manhã O sapinho verde vai cantar E o sapinho vai dançar O sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz O coral dos sapos faz Vamos cantar O sapinho verde vai cantar E o sapinho vai dançar O sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz Vamos cantar O coral dos sapos faz O coral dos sapos faz Vamos cantar O coral dos sapos faz A ram san san A ram san san Cule culi 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 cule Ram san san Mãos para cima Nunca desista Cante comigo Ram san san Vamos brincar sem parar Aham samsam, aham samsam, guliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguliguligulig E agora, mais rápido! Mãos para cima! Nunca desistar! Vamos cantar a todo vapor! Seja o mais rápido cantor! Vamos! Mais rápido ainda! Aham Sam Sam, Aham Sam Sam, Guli 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 Hamsam Sam Aham Sam Sam, Aham Sam Sam, Guli 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 Hamsam Sam Aya tamay, ahamay, Ahamay, alaay, guli 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 Hamsam some Mãos para cima, nunca desistam Vamos cantar a todo vapor, seja o mais rápido cantor Aham Sam Sam, Aham Sam Sam, Guli 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 Hamsam Sam A florzinha no jardim Era uma só Gostava de água Gostava de sol Mas era tão sozinha E então O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Vou plantar outra florzinha E então Duas eu vou ter Duas eu vou ter A florzinha no jardim Era uma só Gostava de água Gostava de sol Olha! A florzinha agora está Tão feliz Tão feliz A mamãe plantou mais uma E agora Eu tenho três Eu tenho três Agora são três Florzinhas no jardim No dia de sol Eu estou Tão feliz Tão feliz Tão feliz Negra ovelha Lã você tem Sim senhor, sim senhor Lá no armazém Uma pro doutor Uma para a dama E outra pro menino Que é bonzinho E não reclama Negra ovelha Lã você tem Sim senhor, sim senhor Lá no armazém Uma pro doutor Uma para a dama E outra pro menino Que é bonzinho E não reclama O patinho na lagoa Vai dançando numa boa E cantando sem parar Quá, 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 quá A patota vem chegando Remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quá, 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 quá O patinho na lagoa Vai dançando numa boa E cantando sem parar Quá, 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 quá A patota vem chegando Remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quá, 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 quá Mexe as asinhas Vai de lá pra cá Quá, 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 quá Dá uma viradinha Faz a dancinha Do patinho, quá, quá O patinho na lagoa Vai dançando numa boa E cantando sem parar Quá, quá, quá A patota vem chegando Remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quá, quá, quá Quá, quá O patinho na lagoa Vai dançando numa boa E cantando sem parar Quá, quá, quá A patota vem chegando Remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quá, 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 quá Mexe as asinhas Vai de lá pra cá Dá uma viradinha Faz a dancinha Do patinho, quá, quá O patinho na lagoa Vai dançando numa boa E cantando sem parar Quá, quá, quá A patota vem chegando Remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quá, quá, quá O patinho na lagoa Vai dançando numa boa E cantando sem parar Quá, quá, quá A patota vem chegando Remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quá, quá, quá Mexe as asinhas Vai de lá pra cá Dá uma viradinha Faz a dancinha Do patinho, quá, quá Nosso mundo é cheio de lindas cores, Johnny Vamos aprender juntos Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Roxo Rosa Preto Cinza e branco Que cor será? Ei! Que cor será? Que cor será? Será azul? É como o céu, como o oceano Você conhece a cor A cor é azul Que cor será? Que cor será? Que cor será? Será o verde É como um sapo Pulando no lago Você está vendo ele A cor é verde Que cor será? Que cor será? Que cor será? Será vermelho É como um morango Maçã ou cereja Veja só A cor é vermelha Que cor será? Que cor será? Que cor será? Que cor será? Será amarelo É como um sal, limão, siciliano Ou banana Não é caramelo A cor é amarelo Que cor será? Que cor será? Que cor será? Será laranja É como a cenoura Batata Ou até a abóbora Ei! A cor é laranja Todas as cores Que o arco-íris tem Você pode me dizer também Ah! Jejei! 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 Que cor será? Que cor será? O roxo Aham! Que cor será? Será o roxo Como uma mixa É redonda Como bola Já sabe como é Jejei! 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 A cor é roxo Que cor será? Que cor será? Que cor será? Que cor será? Será o cinza? É como a chuva Numa tempestade É verdade A cor é cinza A cor é cinza Que cor será? Que cor será? Que cor será? Será o rosa? É como o flamengo Ou a flor O que achou? A cor é rosa Que cor será? Que cor será? Que cor será? Será o preto? Como um morcego Ou um gato Pode me dizer A cor é preto Que cor será? Que cor será? Que cor será? Que cor será? Será o branco Como surfolar O nuvem no céu Você sabe o Nune A cor é branco Todas as cores Que o arco-eiris tem Você pode Me dizer também Hi 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 Por onde estava Eu fui pra Londres Ver a rainha Meu gatinho, meu gatinho O que foi fazer lá? Um ratinho Eu fui incomodar Meu gatinho, meu gatinho Estava feliz Sim, eu também Viajei pra Paris Meu gatinho, meu gatinho Qual foi o menu? Um prato grande Cheio de peixe cru Meu gatinho, meu gatinho Onde mais foi? Para Nova York Fui ver um show Meu gatinho, meu gatinho Gostou da vista A cidade tem As luzes mais lindas Ele tem o mundo inteiro Em suas mãos 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 Ele tem o vento e a chuva Em suas mãos ele tem o vento e a chuva Em suas mãos ele tem o vento e a chuva Em suas mãos ele tem o mundo inteiro Em suas mãos Ele tem um bebezinho em suas mãos Ele tem um bebezinho em suas mãos Ele tem um mundo inteiro em suas mãos Ele tem eu e meu irmão Em suas mãos Ele tem eu e meu irmão Em suas mãos, ele tem eu e meu irmão Em suas mãos, ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem eu e minha irmã Em suas mãos, ele tem eu e minha irmã Em suas mãos, ele tem eu e minha irmã Em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem todos aqui Em suas mãos Ele tem todos aqui Em suas mãos Ele tem todos aqui Em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Taça, chaleira, colher, colherão Prato fundo, prato raso Garfinho, pacado pão Chaleiro, açucareiro Batedeira, panela de pressão Taça, chaleira, colher, colherão Prato fundo, prato raso Garfinho, pacado pão Chaleiro, açucareiro Batedeira, panela de pressão Tchu, tchu Sou uma taça Uma chaleira Uma colher Um colherão Um prato fundo Um prato raso Sou um garfinho Facado pão Sou um chaleiro Açucareiro Uma batedeira Panela de pressão Tchu, tchu Taça, chaleira Colher, colherão Prato fundo, prato raso Grafinho, pacado pão Chaleiro, açucareiro Batedeira, panela de pressão Taça, chaleira Colher, colherão Prato fundo, prato raso Grafinho, facado pão Chaleiro, açucareiro Batedeira, panela de pressão Tchu, tchu Tchu, tchu Sou uma taça Uma chaleira Uma colher Um colherão Um prato fundo Um prato raso Sou um garfinho Pacado pão Sou um saleiro Açucareiro Uma batedeira Panela de pressão Tchu, tchu Sou uma taça Uma chaleira Uma colher Um colherão Um prato fundo Um prato raso Sou um garfinho Pacado pão Sou um saleiro Açucareiro Uma batedeira Panela de pressão Tchu, tchu Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata palmas Se você está contente Quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata os pés Se você está contente Bata os pés Se você está contente Quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Bata os pés Se você está contente Gire o corpo Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, faça sim Se você está contente, faça sim Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, faça sim Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, bata palmas Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tardes Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já, já, já 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 Um fazendeiro no sítio Todo mundo levou um fazendeiro no sítio A esposa no sítio fazendeiro levou A esposa no sítio O bebê no sítio, a esposa levou O bebê no sítio, o bebê levou A papá no sítio, a papá levou A vaquinha no sítio, a papá levou A vaquinha no sítio, o ia, 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 ia O cachorro no sítio, a vaquinha levou O cachorro no sítio, o ia, 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 ia O gato no sítio, o cachorro levou O gato no sítio, o ia, ia, ia O queijo no sítio, o rato levou O queijo no sítio, o rato levou O queijo no sítio, o ia, ia, ia Mas sozinho o queijo ficou O queijo ficou sozinho, o ia, ia, ia O queijo no sítio, o ia, 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 ia Jack e Gil subiram o morro Foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o queijo era? Qual foi a ideia? Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Jack e Gil subiram o morro Foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que usaram? Qual foi a ideia? Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Sapateiro, sapateiro Sapateiro, sapateiro Meu sapato estragou Sapateiro, sapateiro Sapateiro, sapateiro Sapateiro, sapateiro Duas e meia vai demorar Sapateiro, sapateiro Que outra moeda vou te dar Sapateiro, sapateiro Sapateiro, sapateiro Meu sapato estragou Sapateiro, sapateiro Conserte até Tuas e meia Que esta moeda Eu te dou A vaca amaro A vaca amaro A vaca amaro A vaca amaro Tem a cabeça E faz mo E faz mo E faz mo A vaca amaro A vaca amaro Tem uma cabeça E tem uma cabeça E tem um rabo A vaca amaro A vaca amaro Tem a cabeça E faz mo E faz mo E faz mo E faz mo A vaca amaro A vaca amaro Tem uma cabeça E tem um rabo A vaca amaro A vaca amaro tem a cabeça e faz mor E faz mor E faz mor Tenho lápis coloridos Um, dois, três Quero brincar de desenho com vocês Vamos fazer coelhinhos Quatro, cinco, seis Uma casa e mais dois deles outra vez Lá, 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 lá E algumas cenourinhas Sete, oito, nove Um dia ensolarado Mas que sorte Vamos fazer passarinhos Dez por vez Como é bom desenhar junto com vocês 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 Se um violino eu ganhar Meu violino vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tira, tira, dum, 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 dum Tira, tira, dum, 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 dum Todo dia vou tocar Essa bela música Se um tamborzinho eu ganhar Se um trompete eu ganhar Meu trompete vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tira, 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 dum, 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 dum Tira, 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 dum, 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 dum Todo dia vou tocar Essa bela música Se um tamborzinho eu ganhar Meu tamborzinho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Se um sininho eu ganhar Meu sininho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Se um tamborzinho eu ganhar Meu tamborinho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Pode ser flauta, piano, banjo, qualquer um Eu vou tocando Todo dia sem parar Essa bela música Lá, 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 lá Todo dia sem parar Essa bela música A ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, minha senhora Construa com barro e pedra, barro e pedra, barro e pedra Construa com barro e pedra, minha senhora Barro e pedra vão ruir, vão ruir, vão ruir Barro e pedra vão ruir, minha senhora Construa com ouro e prata Minha senhora Ouro e prata irão roubar Minha senhora A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Minha senhora A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente Sapo cururu Na beira do rio Quando o sapo canta a maninha É porque tem frio Quando o sapo canta a maninha É porque tem frio A mulher do sapo É quem está lá dentro Fazendo rendinho a maninha Pro seu casamento Fazendo rendinho a maninha Pro seu casamento Sapo cururu Na beira do rio Quando o sapo canta a maninha Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Quatro patinhos foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas nem um patinho voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Nenhum patinho foi passear Além das montanhas para brincar O papai falou quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá